É, meus amigos, a nossa querida Milena rodou e eu não falo nem por conta da escalação de uma nova Kitana, como a gente vai comentar nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que vocês já estão sabendo. Não é apenas por isso, porque a intérprete da Milena também, no Mortal Kombat 2021, veio a público falando que ela não vai voltar, ou seja, ela realmente foi descartada desse novo projeto e a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso daqui, se a personagem vai voltar ou não. Bom, saudações deles, seu Caio Nobre, e vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Se você está curtindo a cobertura do jogo, do filme e tudo mais por aqui da franquia, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não poder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site, acesse o nosso site que é o meialua.net, onde lá nós temos críticas de filmes, análise de jogos, cobertura de games de um modo geral, incluindo do próprio Mortal Kombat 1, e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o seu nome na tela final dos nossos vídeos, acesse o nosso grupo do WhatsApp e também sorteie os exclusivos para membros que a gente vai fazer muito em breve aí para vocês, a gente está organizando algumas coisinhas bem legais aí, e caso você não possa, só deixa um comentário aqui sobre o tema proposto, assiste o vídeo até o final, que já ajuda imensamente o trampo que a gente faz por aqui, beleza, pessoal? Então, vamos lá, galera. Primeiro de tudo, nós precisamos falar sobre a escalação da nossa querida Kitana no novo filme do Mortal Kombat, né? Como a gente viu lá no Mortal Kombat 2021, apareceu apenas a Milena, nós tivemos um vislumbrezinho ali, uma referência Kitana, que é aquele leque no esconderijo do Raiden, exposto lá para todo mundo, muito esquisito, mas beleza. Mas o The Hollywood Reporter, durante essa semana, nos trouxe essa notícia aqui, dizendo que Adeline Rudolph interpretará Kitana no Mortal Kombat 2 da New Line, que é o novo filme que está chegando aí, que deve começar suas filmagens agora, nesse mês de junho, lá na Austrália. E como vocês podem ver, essa daqui é a atriz que vai interpretar a nossa querida Kitana e tudo. Bora que dá uma lida no artigo bem rapidinho, e daqui a pouco eu mostro para vocês o que rolou com relação à Milena lá do Mortal Kombat 1, e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre o retorno da personagem. Adeline Rudolph, que fez a sua estreia como parte de Chilling Adventures of Sabrina, da Netflix, juntou-se a Tati Gabriele e sua co-estrela na Netflix, na sequência da New Line de Mortal Kombat 2021. Essa Tati aqui, se eu não me engano, é a Jade, né? Que foi escalada também. Simon McQuad, que dirigiu o filme anterior baseado na franquia de videogame, está de volta para o novo recurso, que traz Cal Urban liderando o conjunto e o elenco diversificado. Pois é, isso daqui foi uma das notícias que saiu recentemente, falando que o Cal Urban seria o principal protagonista da parada, cara. Vamos ver numa sinopse oficial aí se vai ser isso daqui mesmo, mas ao que tudo indica, sim. Escrito por Jeremy Slater, a sequência continua a história de um grupo de lutadores maltrapilhos, cara, olha a tradução desse negócio. Versados nas artes marciais que defendem nossa realidade, conhecido como Earthrealm contra Outworld. Deixa o Johnny Cage ler Lutadores Maltrapilhos pra você ver o que faz. O primeiro filme lançado durante a pandemia nos cinemas e no HBO Max continua sendo um dos maiores sucessos do streaming até hoje. Eu tô ajustando algumas coisas aqui, viu, pessoal, porque algumas traduções aqui realmente estão bem esquisitas. Rudolph interpretará Kitana, uma personagem introduzida pela primeira vez no Mortal Kombat 2, o videogame que impulsionou a franquia para o mainstream da cultura pop dos anos 90 e se tornou o que é hoje. Kitana, conhecida por seus leques de aço implacáveis, tornou-se um dos personagens principais da série de videojogos. Ela tem uma ligação estreita com Jade, uma popular personagem de Mortal Kombat que será interpretada por Gabrielle. O elenco reúne as duas atrizes que estavam intimamente ligadas em Sabrina, fazendo parte de um trio de garotas malvadas conhecidas como Weird Sisters. Urban, enquanto isso, está interpretando o personagem favorito dos fãs, Johnny Cage, uma estrela de filmes de ação que entra no torneio Mortal Kombat para provar aos pessimistas que ele é capaz de fazer suas próprias acrobacias. Os produtores de Mortal Kombat 2 são James Wan e Michael Clear, de Atomic Monster, e Todd Garner, da Broken Road Productions. McCoyd e E. Bennett Walsh também estão produzindo. Fazendo sua estreia nas telas com Sabrina, Rudolph, nascida em Hong Kong e modelo que virou atriz, também teve uma passagem por Riverdale, da CW, e co-estrelou a série de Resident Evil da Netflix. Eu nem assisti, mas ouvi muita gente falar que o negócio é horroroso mesmo. Vocês podem até me confirmar aqui embaixo quem teve, talvez, o desprazer de assistir, não sei, mas pelos comentários gerais que eu vi na internet aí afora, o negócio é horrendo mesmo. Ela está atualmente filmando a protagonista feminina em Millennium's Hellboy, o Homem Torto, dirigido por Brian Taylor. Então assim, minha gente, nós tivemos aqui, basicamente, o anúncio da nossa Kitana, de acordo com The Hollywood Reporter e tudo mais, que vai estar no Mortal Kombat 2, como já era de se esperar, visto que deve acontecer o famoso torneio de artes marciais, que não rolou no filme anterior, que foi basicamente uma preparação aí, um tanto quanto zoada, como nós podemos ver lá, né, e tal. Mas agora vai rolar, e eles aproveitaram a oportunidade para poder já escalar a Kitana. No entanto, um ponto aqui que todos estavam aí pensando, imaginando e tal, tipo, será que eles vão fazer de novo a cagadinha de mudar o plot conhecido do Mortal Kombat? Por quê? Nós tivemos aí a Cici Stringer, que fez a Milena no Mortal Kombat 2021. Vocês se lembram aí da atriz que interpretou a personagem lá, né? Pois é, o primeiro pensamento que vem à mente com essa notícia aqui dessa nova Kitana é, será que a Milena vai voltar e ela não deve ser um clone da Kitana, assim como é nas histórias do Mortal Kombat, que é um plot bastante famoso, diga-se de passagem aí? Será que eles vão mesmo alterar um ponto importante mais uma vez, assim, do Mortal Kombat? É o natural de se pensar, visto que eles mexeram em algumas coisas no Mortal Kombat 2021, que não ficaram muito legais. Acho que vocês se lembram bem disso daí, né, em termos de plot, Koliang ali no meio também, Eva Kayan no rolê como protagonista, né? Só que esse não parece ser o caso, meus amigos, porque a Cici Stringer, ela se manifestou acerca disso recentemente. Deixa eu trocar a minha tela mais uma vez aqui, ó. Como vocês podem ver, perguntaram pra ela lá no Insta o seguinte, ó. Nós iremos ver você retornando para a Austrália no Mortal Kombat 2, para o Mortal Kombat 2, né, pra poder novamente encarnar ali a Milena e tal, e ela simplesmente respondeu não. Ou seja, a própria Cici Stringer falou aqui que ela não tá envolvida no Mortal Kombat 2. Pois é, cara, eles acabaram realmente descartando a atriz aí e nós teremos a nossa querida Kitana, que possivelmente deva acabar interpretando aí a Milena também, né? Porque, como eu acabei de dizer, a gente tem o plot ali onde a Milena é um clone da Kitana, então nada mais justo do que eles trazerem esse plot também pro Mortal Kombat 2. E como eles escalaram uma nova atriz, que será aí a intérprete da Kitana e tudo, o mais comum de se pensar, agora que a Cici Stringer falou que ela não volta pra esse projeto, é que eles devem trazer a Milena novamente, né? A gente viu que ela morreu lá no 2021, mas a gente sabe que ela é um clone. Eles podem facilmente aí colocá-la novamente na história como um clone, agora com a boca toda ferrada como a gente conhece, né? Não aquele negócio que ela tem que rasgar a boca ali pra poder ficar com o bocão que a gente conhece da Milena mesmo. Eles podem aproveitar o embalo, pegar essa atriz aqui que vai fazer a Kitana, e já fazer ali a maquiagem louca na boca dela pra poder ficar igual a gente conhece nos jogos. Algumas pessoas estavam preocupadas realmente com relação a essa questão do plot, sendo que a Cici Stringer fez a Milena no Mortal Kombat 2 em 21. Então, ao que tudo indica, pelo que a gente viu aqui, não vai ser isso que vai acontecer. No entanto, meus amigos, a gente não pode descartar a possibilidade, por exemplo, da Milena não voltar. O que eu acho pouco provável demais da conta, ainda mais que o Ed Boon tá envolvido nesse projeto ali, dando consultoria e tudo mais. Pelo jeito, até os scripts desse novo filme levaram um pouco mais de tempo pra serem liberados aí pra que eles começassem as filmagens no mês de junho. Acredito eu, porque o Ed Boon devia tá ali também, dando seus pitacos e tudo, e falou tipo, ó, a Milena é um clone. Volta com ela aí, ó. Vocês escalaram a nova Kitana? Já aproveita e coloca ela como Milena também, pra galera não ficar braba com vocês, igual aconteceu no 2021. E nada mais justo, né, meus amigos? Eles podem aproveitar realmente esse plot e poder trazer a Milena de volta, embora ela tenha morrido em 2021, já que ela é um clone. Mas então é isso, minha gente. O que vocês acharam desse movimento aí da New Line, da galera linda produção, direção e tudo mais, deles terem escalado essa Kitana aqui e deles terem também descartado a CC Stringer e não a colocado como Kitana, né? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não ter uma dedicação nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí Tchau.